resumo oficial do capítulo da novela um lugar ao sol que vai ao ar nesta quarta-feira dia 10 por favor deixe o like inscreva-se no meu canal e ative as notificações se você quiser ficar recebendo todos os nossos vídeos os próximos resumos da novela um lugar ao sol me conte nos comentários se você está gostando da nova novela das nove aproveite e me conte de qual cidade você assiste a novela quarta-feira dia 10 christian vai atrás de renato e constata que a mãe mentiu ao dizer que o irmão e o pai haviam morrido renato furta produtos do supermercado de bárbara para o irmão christian conta renato que está jurado de morte pelos traficantes do morro do camelo e precisa deixar a cidade bárbara liga furiosa para renato que justifica sua ausência no jantar de família por causa de um imprevisto cristian escuta o recado deixado por lara em seu celular dizendo que jase ouviu subindo morro a procura do namorado e escuta disparos renato é atingido por uma bala e vai a óbito christian se desespera ao só saber que renato foi morto em seu lugar pelos bandidos sendo esta a última cena do capítulo por favor deixa muito like nesse vídeo inscreva-se no meu canal e ative as notificações as notificações te vejo no próximo vídeo fui